Hoje eu vim te apoiar, para te ver campeão, para te ver campeão Muito bem, olha aí de novo, falando um pouquinho de Vasco pra você Tá todo mundo feliz, Vasco voltou pra Série A E nós vamos aí durante essas e outras semanas falar um pouquinho sobre recursos, né? Porque o Vasco subiu pra Série A, conseguiu subir pra Série A E com muita dificuldade, né? O jogo aí contra o Ituano Mas o jogo quando o Ituano passou, Vasco ganhou de 1 a 0 Agora o Vasco, desculpa, dá início a uma nova era, né? Olha só, a gente tinha falado num vídeo anterior que a 777 só disponibilizaria algum recurso a partir de 2026 E seria isso uma antecipação Agora, nessa matéria, diz que o Vasco já dá início à nova era Será que existe essa nova era? Muitos torcedores querem que isso aconteça, eu também quero que isso aconteça Quero que eles cumpram com a palavra deles A palavra é que em janeiro a folha salarial do Vasco se equipararia à dos mulanos Então olha, o Vasco dá início à nova era ao retornar pra Série A Uma nova era, claro, porque saiu da Série B e agora tá na Série A Vemos aqui o Paulo Brax, o grande Paulo Brax Que deu aí uma entrevista onde falando que a partir de agora O Vasco não brigaria mais por nenhum tipo de acesso Ou seja, ele disse que o Vasco não cairá mais pra Série B Agora, Paulo Brax, o Vasco precisa contratar Agora, com essa sua empresa dizendo aí Que você trabalha Que só a partir de 2026, né? Mas já há, já há Uma outra matéria aí Eles falam uma coisa um dia Falam uma coisa outro dia Eu quero saber quem tá com a verdade, né? Já há uma outra matéria dizendo Que vai ter um recurso Que seria pra 2024 Que vai ser antecipado pra 2023 Bom, da onde será esse recurso? Não sei Mas a matéria diz que o Vasco garantiu o quarto lugar Quarto lugar O meu time teria que estar na primeira colocação Mas, pô, quarto lugar Veio pra Série A E conquistou aí o retorno à primeira divisão Mas o Vasco quer ver dias melhores Segundo aqui a reportagem Com essa venda da SAF pra 777 Partners Que até agora não mostrou nada de bom Eu pergunto pra você O que é a 777 Partners? Com seus avais aí Mesmo na gestão do salgado Presidente fake Mostrou de bom pro Vasco As contratações que fizeram foram boas Você concorda? Você espera contratações do mesmo nível Pra 2023? Hein? Ou você espera jogadores muito melhores Pra se criar um time super competitivo? Porque é isso que o nosso Vasco merece O nosso Vasco merece um time super competitivo Pra brigar pela Libertadores Não é pra ficar lá brigando pra não cair, não Então a reportagem fala Que a partir de agora O planejamento pra 2023 Segundo eles Vai andar com a expectativa De 190 milhões Para montar de um elenco competitivo Tá dizendo aqui a matéria Eu vou até grifar aqui pra vocês verem Investimento de 190 milhões Para a montagem de um elenco competitivo Que possa brigar por títulos Não era isso que a matéria Do último vídeo meu dizia não O outro veículo de comunicação Estava dizendo que Esse investimento Só a partir de 2026 E aí o Salgado Falou Na matéria Que existia um planejamento Dele e tal Nunca teve planejamento Bom A gente espera Que entre essa grana aí Para a montagem do elenco Para a montagem Aí entra os 190 milhões Ah Nós vamos construir o CT Isso e aquilo E o que sobra Fica pro elenco Aí vai contratar Aqueles jogadores Que não servem nem pros times De onde eles vêm Eu espero que monte Olha a torcida está esperando Um elenco Competitivo Vamos ver no que vai dar isso aí Olha O Jorginho tinha dito No último vídeo Eu mostrei lá a matéria Que ele desconversou Né Sobre a permanência dele no Vasco Então olha só Já há um comentário E aqui na reportagem traz Que o Vasco Busca técnico Busca técnico Lá no Globo Diz o seguinte ó Existe aqui ó Vou dizer pra vocês aqui ó Olha aqui Voivoda Voivoda Então é o que eles falam aí ó Com acesso e dinheiro O Vasco agora está rico Agora é o Vasco da grana Não é isso pessoal? Vasco da grana Tem dinheiro Então ó Janeiro Campeonato Carioca Já tem que ter galera de nome aí no Vasco Não vem com esse papinho Ah nós vamos montar o elenco para o brasileiro Não, não Campeonato Carioca Vai ser uma experiência Para esse novo time do Vasco É claro que vai aproveitar o Andrei Santos Se não for vendido Se não for fazer dinheiro encaixa O Figueiredo O Gabriel Peck O Marlon Gomes Até o Eric Marcos Que é um garoto que acabou de subir Então Vasco destrava planejamento E vai ao mercado Então nova era Começa hoje Então o Jorginho despistou no último vídeo Desconversou Mas o Jorginho Não deve continuar no clube Que busca aí novo treinador Então já há Nos entornos e bastidores do Vasco Que o Vasco da gama A 777 Está atrás De um novo treinador Voivoda É muito bem avaliado Voivoda Contratos aí de 16 jogadores do elenco Terminam Até o final do ano E aí pessoal Quem deve ficar no Vasco Eu comecei uma campanha lá No meu Kawai Quem fica Campanha quem fica E eu vou trazendo alguns jogadores Que de uma certa forma Marcaram o Vasco aí na Série B E que na sua avaliação Deve ou não ficar Pois é Então tem 16 jogadores Que tem contrato com o Vasco Até o final deste ano E a grande maioria aí Não vai permanecer Agora olha Quatro deles Tiago Rodrigues Anderson Conceição Edmar E Yuri Lara Tem renovação automática Mas mesmo assim Eles vão ter que negociar A sua permanência Edmar Pelo amor de Deus Já vai embora Edmar Eu ficaria com Tiago Rodrigues Eu ficaria com Anderson Conceição E ficaria também com Yuri Lara E você Ficaria com eles aí? Olha tem também os goleiros Feltman e Raus Com final de contrato Os laterais Léo Matos Que eu não ficaria Edmar Também não Léo Matos E Edmar Para mim Podem ir embora Os zagueiros Danilo Bosa Quinteiro Só jogadores Que podem ir embora Luiz Henrique Meio Campo O Sarrafiore Eu até avaliaria A possibilidade de permanência O Bruno Tubarão Também Fábio Gomes Também Raniel Mete o pé Esses aí Segundo a reportagem Dificilmente seguirão No elenco Nenê e Alex Teixeira Ainda terão o futuro definido Alex Teixeira Muito obrigado pelo carinho Pelo amor que você tem pelo Vasco Mas até o momento Você não disse a que veio Não disse a que veio O Nenê é um cara Apesar de ter 41 anos Mas é um cara que Pega na bola E sabe o que faz Ele cadencia o jogo Então eu gostaria Eu gostaria de ver o Nenê Em meio a garotada No ano de 2003 Comandando o Vasco Da gama Olha o Paulo Brax Ontem na entrevista Que ele deu Após o Vasco Conseguiu acesso Ele diz assim Uma nova era do Vasco Começa hoje Palavras dele Dia 6 de novembro De 2002 Ele já disse O Vasco Não vai mais brigar Para acesso Por acesso Diz o Paulo Brax Bom Então nós vascaínos Nós estamos esperando Recursos aí Da 777 Partners Para investir E todos os vascaínos Sonham com um elenco forte Já A partir Do campeonato carioca Que palavra Palavra do Joss Wander Que no campeonato carioca O Vasco vai jogar com o Flamengo E não entraria em campo Com uma folha inferior Então cumpra Com a sua palavra Joss Wander Tá Mas eles estão atrás De um treinador Primeiro tem que definir Um treinador Para depois definir Equipe O treinador Vai ajudar aí Na contratação Um treinador Para 2023 E segundo a reportagem O Jorginho Não vai permanecer Embora tenha desconversado No último vídeo Jorginho Não deve permanecer Então eles estão aí Atrás aí O nome mais cogitado No momento É o Voivoda O Voivoda Tá Olha Times de fora aí Estão aí Assediando de montão O Andrei Santos Eu se eu fosse A 777 Partner do Paulo Brax Eu segurava O Andrei Santos Eu seguraria O Marlon Gomes Ficaria com o Erick Marcos Que poderão ajudar Muito o Vasco Em 2003 São jogadores Apesar de novos Mas talentosos Não é isso Que a 777 Tu quer Então ficaria também Com o Julião Da base Tem também o Ryan Que é um grande nome Que vai despontar aí Daqui a pouquinho Já tá despontando Então eu ficaria Com esses garotos aí E o clube Terá aí mais dois meses Para se preparar Para o Campeonato Carioca Onde o nosso Jorzo Ander É seu também Disse Eu quero que essa minha risada Caia por terra Que no Campeonato Carioca A próxima partida Com o Flamengo Com os Mulamos Seria com folhas salariais Equiparadas Então tá aí Vasco chegou Chegou para a Série A Muitas especulações Uma nova era chegando A gente espera realmente Que essa nova era Esteja realmente chegando Para que o Vasco Possa chegar na Série A Do Brasileirão Chegar no Campeonato Carioca Fazer uma boa Pré-temporada Já com novas contratações Para a gente ver realmente Se esse Vasco Vai ou não Tá bom? Olha Eu vou deixar um vídeo aí Com meu amigo Lusitano Vascaíno Que vai trazer para você aí também Qual é a posição dele O que ele espera do Vasco Para 2003 Dário lá de Portugal Fala para a gente aí Sobre a posição Gente, se inscreva no nosso canal Ative o sininho Das notificações Eu estou lá no Kawhi No Kawhi no TikTok A todo momento Trazendo notícia do Vasco E também da seleção brasileira Que afinal de contas Foi convocada hoje Então vai lá Tá aí O link tá aí embaixo Na descrição do vídeo Kawhi e TikTok Vai lá Me segue Compartilha os vídeos lá também Que é tudo sobre Vasco da Gama Se você faz parte Da minha família vascaína Então vem junto comigo Grande abraço Dário Fala aí Veja especial A todos os inscritos Do Amaury E ao meu querido amigo Também Amaury Neste canal É um prazer Dar um testemunho O meu testemunho Para este canal Num amigo que preze muito Em relação àquilo que Se trata neste vídeo Que é o que eu espero Para a época 2023 do Vasco Espero uma época Muito difícil Muito exigente E com uma Particularidade Vai haver uma eleição No Vasco Que vai perturbar A equipa Naturalmente Quando há questões políticas Perturba qualquer equipa E penso que isso Não vai ser benéfico Para o Vasco Neste ano Para além de toda a incompetência Que vimos No ano passado Que subimos Com muito custo São as mesmas personagens Que vão Constituir A equipa A nova equipa Para 2023 E a equipa técnica Ou seja Estas mesmas personagens Eu não acho capazes Tenho certeza Que não são capazes De devolver ao Vasco Ser um clube gigante Um clube que lute por títulos Um clube que seja competitivo Na série A Por isso Espero uma época Extremamente difícil Uma época Onde vai pairar A sombra Da série B No Vasco da Gama Por isso Acho que Esta época Vai ser uma época Que vai nos exigir A todos Os torcedores do Vasco Como nos últimos anos Um coração forte E vários comprimidos Antes dos jogos Meu querido Amauri E meus queridos inscritos É isto que eu acho Da época 2023 No Vasco E para terminar Só espero É que se faça Uma verdadeira limpeza No clube No final de 2023 Com as eleições No Vasco E que se coloque Uma pessoa À altura do Vasco Da gama Uma pessoa Com um projeto Ambicioso Com um projeto Capaz De voltar A erguer o Vasco E voltar O Vasco Aos títulos Isto é que eu peço Para a época De 2023 Amauri Um grande abraço Para ti E um grande abraço Para os teus inscritos O Vasco Hoje eu quis te apoiar Para te ver campeão Para te ver campeão O Vasco O Vasco O Vasco O Vasco O Vasco O Vasco Legenda Adriana Zanotto